E aí pessoal, beleza? Colusso de volta com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E galera, há dois ou três dias atrás, eu não me lembro exatamente agora, eu acho que foi há dois dias, eu fiz um vídeo aí falando de qual era o meu jogo favorito da série Dragon Ball Z. E o feedback daquele vídeo foi muito positivo, vocês gostaram bastante do vídeo. Então, hoje eu resolvi trazer aqui o meu jogo favorito da série Mortal Kombat. Você deve estar se perguntando, ah, é um jogo de luta? É um jogo de luta? Não é um jogo de luta, galera. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero é um jogo... Como eu vou classificar? Ele é meio Hacking Slash com elementos de RPG. Ele foi lançado aí para Nintendo 64 e Play 1. E inclusive eu vou mostrar para vocês agora a minha fita de Nintendo 64. Essa aqui é a minha fita inteirona de Nintendo 64, bonitona. Original, olha, tá bem inteira, vocês podem notar, tem parafuso, tem as travinhas aqui. Oh, não, isso tá quebrado aí, cara. Ter trava não quebrada nas fitas é algo bem raro, né? Quem teve Nintendo 64 sabe que isso aqui quebrava com uma facilidade que caramba, né? Mas essa aqui, ó, tá meio encardida, mas, véi, tá funcionando, tá pegando. Não vou falar que ela salva porque o jogo não tem save, mas tá aí. Bela fita, né? Que saudade do meu Nintendo 64. Tá lá guardado no armário. Mas então, galera, esse aqui é um jogo que não é tão famoso. Inclusive esse aqui foi um dos motivos pelo qual eu escolhi trazer ele hoje para o canal, né? Além dele ser muito bom, ele não é um jogo tão famoso. Então eu quero, para quem não conhece, eu quero mostrar o jogo. E para quem já conhece, eu quero trazer aquela sensação de nostalgia que eu sinto quando eu jogo. Porque eu cheguei muito esse jogo na minha infância. E por incrível que pareça, eu não zerei esse jogo aqui nessa fita. Não consegui zerar, cara. Porque, galera, ele é muito, muito, muito difícil. Você não vê só na gameplay que o jogo é, cara, realmente foda. Se você não tiver algum password para ter mais vida ou algum tipo de cheat para ficar vulnerável, você não consegue zerar. Eu só consigo zerar com um cheat de vida. Porque ali na raça é praticamente impossível. Bom, já falei bastante. Vamos começar aqui a gameplay, né? Para vocês verem como que é o jogo. Vamos lá. Eu estou jogando no emulador. Dá para vocês notarem, né? Pode ver que eu coloquei um background na lateral, né? Porque senão ficaria aquela tarja preta, galera. Eu acho aquilo muito feio, cara. Então eu resolvi colocar uma fotinha aí para ficar bonitinho. E vamos aí. Bom, já temos o Scorpion aí, né? Vai ser o nosso... Ele é o vilão da primeira fase. E essa fase, galera, para quem jogou o Mortal 4, vai se lembrar, cara. Tinha uma fase do Mortal 4 que era esse cenário aqui. Bem bacana, né? Esse jogo veio antes do Mortal 4, se eu não estou enganado. Bom, vamos lá, então. Galera, vocês estão vendo que é o Sub-Zero, né? A gente consegue andar. Tem um inimigo ali já. A gente consegue andar e, meu... Nossa, eu tomei um pau dele. O negócio é meter combo, cara. Pode notar que quando eu faço um combo, eu ganho experiência. Experiência. Por quê? Qual que é a função da experiência? Liberar habilidades. A gente não tem, por enquanto, a magia de congelar. A gente não tem o Slide. A gente não tem o clone. Tudo isso... Ai, merda. A gente libera fazendo combos e ganhando experiências, né? Isso que era o legal do jogo. Vamos lá. Ah, carecão. E, cara, é muito ruim jogar no teclado. Sério, galera. É péssimo. Já era de... Ah, meu Deus. Já era difícil jogar esse jogo no controle do Nintendo 64, velho. Para, careca. Olha eu morrendo. Não. Caraca. Apesar que eu acho que eu pensei eu morrer, velho. Ou não. Ah, tem um Herb aqui. Eu vou tentar... Vai ter um checkpoint aqui na frente, então eu não... Eu ia falar, não vou me matar. Porque tem um checkpoint ali, né? Mas não adiantou. Vamos lá. Vocês podem ver que o jogo é bem difícil, né, galera? E uma curiosidade, cara, é que eu comprei esse jogo, a fita, né? Achando que era um jogo de luta, cara. Porque... Oh, meu Deus. Para de defender o lixo. Para! Olha que filha... Galera! Mas é lixo. Maldito. Ó, liberamos o congelamento. E vocês podem notar, pessoal, que... Opa, pera aí. Vou botar um cuidado aqui. E... Beleza. Vocês podem notar aqui o jogo... Oh, merda. Ele é bem bonito, né, cara? Apesar da época e tal. Ele é um jogo bem datado. Mas ele é muito bonito, cara. Esse gráfico meio... Mortal antigo, né? Meio Mortal 2, 3. Eu acho muito maneiro. Cara, eu estou... Péssimo. Nossa, velho. Vou morrer com esse careca de novo. Não, não é possível. Agora eu vou usar uma poção. Tá ficando muito feio. Beleza. Vamos aí. Poçãozinha usada. Vamos matar esse careca lixo. Vira um lado, cara. O problema desse jogo é que a câmera... A gente não consegue... Ela não vira automática. A gente tem que virar ela com um botão, velho. Isso era muito ruim. Beleza. Bom. Eu cansei de morrer nessa parte aqui, ó. Porque eu vinha... E, ó. Careca pegar a gente. Eu pulava direto. Se você pular direto ali, é morte, galera. Então... Tem que estar aquela... Você tem que ficar na ponta da sacada pra pular. Eu vou tentar usar a magia. Cara, tá foda. Pra vocês verem como que funciona. Para, careca. Lixo. Aê, mano. Nossa, galera. Tá difícil, hein. Rapaz. Vou te contar. Vai, lixo. Vai achando que você tá abalando. Seu merda. Monge safado. Aê. Vamos tomar cuidado aqui aqui, ó. Provavelmente vai... Eu sabia. Eu falei. Eu falei que ia vir um careca, mano. Eu vou acabar morrendo pra ele. Morre. Morreu. Beleza. Foi boa. Foi boa. Vamos tentar passar antes que venha algum careca maldito. Só que essa parte é complicada. Tô com medo de morrer esmagado. Ó. Boa, boa. Não. Olha que jogo maldito, galera. Tá vendo... Meu, eu já tô com zero vida, cara. Minhas vidas já tão acabando. Bom, eu já tive que voltar daqui de novo. Porque eu tomei game over, cara. Então, vamos seguir aqui, galera. Essa parte tá foda, cara. Esses carecas me mataram muito, mano. Eles são muito apelão, velho. Eu matava eles e eles começam a renascer, velho. Ah, matamos um. Deixa eu usar um. Uma poçãozinha na moral. Marota. Vambora. Ó. Liberamos a magia. Ô, merda. Beleza. Sai, 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 sai. Show. Bom, vamos lá. Passar aqui é difícil, cara. Vamos pegar uma... Se vier o careca aqui, vai foder muito. Ou não, né? Ou a minha burrice. Galera, o jogo é difícil. Não é easy, não, cara. Vocês estão acostumados aí com o jogo que não tem? Continue. Aqui o buraco era mais embaixo, viu? Vamos aí. Estou tentando dar um combo diferente, mas está difícil, mano. Ó, vai vir um careca novo. Eu já estou ligado. Cadê você? Vai estar aqui, ó. Ué. Cadê o outro careca? Ele vem quando tem vontade, só? Aí ele. Toma. Mano. Eles são muito apelões, velho. Olha isso. Boa. Ó, quê? Para de aparecer, velho. Mas que cara chato, mano. Há dois. Caraca, galera. Isso aqui virou, mano. Festa agora, né? Ó, beleza. Vamos ficar mais... Aí, show. Agora foi. Foi. Bom, estamos chegando no esporte, hein, galera? Vou usar mais uma pote aqui. Matar esse carecudo. Tá daqui, lixo. Morre, careca. Meu Deus, vira de lado, zero. Burro. Nossa. Que delícia, cara. Que delícia. Matar esse careca morfético assim. Bom, vamos lá. Vai ter mais um aqui, ó. Deixa eu ver se consigo congelar ele. Não. Vou tentar arriscar, não. Porque... Não quero perder vida, velho. Boa. Bom, vamos aí. Chegou o Scorpion, hein, galera? Agora a parada vai ficar louca. E um fato legal desse Scorpion é que se a gente matar ele e usar o Fatality, ele volta em outra fase, na frente do jogo, cara. Bem bacana. Lá na frente. Mas pra ele aparecer de novo, tem que usar o... Tem que dar o Fatality. Eu tô tentando usar a magia de congelar. Ó, usei. Só que ele desviou, né? Vocês viram ali. Tá, Scorpion. Eu acho que nem vou usar vida agora, cara. É, pode. Vou deixar ele me matar porque vai ser em vão usar. Ou... É. A gente vai voltar na luta contra ele. Beleza. Olha o dano que ele dá, mano. Ai, maldito. Eu vou tentar ficar na voadora. Eu lembro que no... Galera, no 64 eu jogava muito melhor isso aqui, velho. Na moral. Olha que desgraçado. Boa, boa, boa. Não! Eu não sei. Eu não vou usar. Eu não vou usar. Calma, calma, calma. Temos um continue ainda que vai voltar no Scorpion. Então eu vou guardar as potes pra ele. Vamos lá, galera. Vamos lá que vai dar certo. Para, mano. Filha da puta, velho. Ele é muito apelão, cara. Eu que sou muito ruim mesmo. Ah! Morre, lixo! Ó, agora foi um bom combo. Toma. Meu Deus, esse botão é muito lixo. Ó, temos quatro potes. Não é vantagem usar agora. Deixa ele matar. Vamos lá. Temos que usar numa hora que a gente vai ver que vai dar pra matar, velho. Temos que usar a cabeça aqui. Olha isso. Tá matando na voadora. Vamos ver se dá certo. Porque no combo tá foda, hein? Fala pra vocês. Toma. Boa dura. Ah, que puto. Não, 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 não. Engraçado que ele não usou a cordinha ainda, né? Nenhuma vez. Eu tá com piedade. Tá vendo que a gente tá ruim. Ai, ai. Oh, meu Deus. Não, não, não. Boa, Scorpion. Aceita aí, burro. Opa, agora sim, galera. Não, 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 não. Agora a gente vai usar a poção, velho. Agora vamos usar a poção. Porque, ó, estamos quase matando, velho. Para de defender, seu merda. Opa. Tomou o ganchinho, morreu. Morreu. Nunca vou acertar aqui, cara. Então, galera, esse momento é o momento de usar o Fatality, tá? Você viu que ele ajoelhou ali. Ah, me mate. Então, é o momento que dá para a gente usar o Fatality. E aí, subservar um gancho e, mano, é louco. E com isso, ele volta mais para frente no jogo. Ele volta como se fosse um fantasma na fase da prisão. É muito foda matar ele de novo, cara. Ele fica bem mais forte também. Bom, vocês viram ali que deu para a gente liberar o caminho lá de cima, né? Que agora a segunda fase é a fase do Fujim. É uma fase bem, bem difícil. E aqui, se vocês notarem, a gente passou por essa parte no começo da fase, né? Bem legal esse detalhe. Eu acho que esse jogo é rico por conta disso. Ele tem vários e vários detalhes. E as fases contêm vários puzzles. Não é somente andar, bater e matar os inimigos, não. Tem vários puzzles que você tem que ir resolvendo durante as fases. É complicado. Tem uma fase da água que é cabulosa. Sério, nossa. Difícil. Então, galera, era isso. Eu queria mostrar esse Mortal Kombat para vocês. Eu acho que é um jogo muito bom. E para quem conhece, que tem aquela sensação de nostalgia que eu sinto. E para quem não conhece, é uma chance de conhecer o jogo. Porque vale muito a pena jogar esse game. Que é muito bom, galera. Sério. Vocês puderam notar pelo vídeo que o jogo é realmente muito foda, né? Sub-Zero manda bem. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que se você gostou, clique no gostei. E também compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais. Para seus amigos conhecerem esse jogo do Sub-Zero. Que é muito bom, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou e sia.